Tá animado? Vou com o primeiro Presta atenção aqui cara! Tá viajando aí! Eu gosto de fazer o meu design, irmão! Mas é entrei É, vou também O que fazia de demonstrar? O design que começou? Ele tá desanimado pra caralho Fala rapaziada Fala rapaziada, viemos pra ver mais um episódio de... Samurai Jack Samurai Jack A mesma piada do Lofi De Boku no Hiro Que está parado por enquanto Não, toda semana sai episódio Estou parado por quê? Parado o ritmo Eles fizeram um plano Agora estão fazendo um plano pra? Capturar o Olha o forão Vamos ver se o plano vai dar certo hoje Será que funciona? Tá muito cedo pra dar certo Nunca funciona Nunca funciona Hoje não vai ter executado o plano Mas o... Alfororã Alfororã já foi pego uma vez Que era o All Might Perder o All Might Mas agora ele tá cansadão Tá bom porra Tá não? Sei Então vamos lá Pode dar play? Agora acorda Eu adoro filho Pera aí Estamos testando um efeito novo hoje Vai vai Pra ver se não vai dar strike Pra ver se não vai dar strike Sem logo, hoje é só isso aí Sem logo? Sem logo Nossa, botou a nevezinha agora? É, vamos ver Vamos ver se vai dar boa Botou a nevezinha? Hum? A nevezinha A nevezinha A gente tá vendo neve ali Pior que o nome do efeito é neve mesmo Ahhhh Estamos prontos então Vamos pegar a neve amarela agora? Lixo, vamos embora Porra, doecido Hum? Eu tava batendo 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 Um dia o branco Tava lavando a louça Isso aí Alguém tem que lavar né Será que a gente vê a casa dela? Acho que eu tava olhando o negócio dela ali escrito Um negócio de altura marcando Ou era os piscos que ela ficava Hahahaha Tão 12 anos Hahahaha Cercado dela Hahahaha 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 Oque é esse passarinho? Hahahaha Hahahaha Você nunca quis um passarinho? Hahahaha Ah, nunca mudeu seu braço Hahahaha 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 Nossa, mas que sonho, ela mexe com sangue, né? Ela mexe com as coisas erradas, as coisas ocultas O que é isso? Ela mordeu o braço, né? Sempre foi maluca, né? Se preferir que ela gostasse de você, eu te odiasse, pão Boa pergunta Então responde Se for ser um mate, eu te odiasse Olha o Davi, ela é foda, estou esperando o que está ativa nele Suas marcas daí estão aumentando, hein? Por causa de cicatriz? Ei, estou pegando fogo do dia Olha o que está Ok, boa casa da menina Vacilou Ele é maneiro mesmo Hum Eu gostava de ver a escala de novo É, normalmente é assim Pois aí, foi bravo né? O TORCE, eu achei que ele ia dar uma tempo de voltar, pô Já está em tempo, né? Chegou um bombeiro ai, com poder de subir velocidade, bombeiro trabalha assim, é rápido, fogo distorce rápido, o motor foi feita e segura. Chegou o Pando e o Berudinho chegaram também. Boa noite, boa noite. O Pando já tinha chegado né, o Berudinho e o João chegaram. Cheguei atrasado e empapiedade. Eles já são membros né, eles já pagam pra ele na verdade. Lindo com o nome de bilhão hein, Zona Piel, Zona Piel. Ele foi o único que não foi, Zona Piel lá. Por isso que ele vai ter o arco dele ainda. Vai, tem que ter né. Vai ser mais forte. Pô, só vai morrer. Mas chegaram, já estou do saco de xeris aí. Chegou o cara que não consegue matar o Morano? Ele é ele né. Acho que a gente está conseguindo descontrolar. Vou sequestrar os caras ali. Pô. Pô, só vai piorando. A gente vai aparecendo. Pô, só vai piorando. Os caras vão aparecendo. Pô, só vai piorando. Os caras vão aparecendo. Os caras, ele fosse poderosão. Eu não sei. Muito maneiro esse cara. O design dele. É isso aí? Não, o outro. E vai trair o Afuan, quer ver, para ajudar o Chigayaki. É decepcionado, não é? Decepcionado. Sim. Não é que eu tenho que ver isso aí, já. Não é que eu tenho que ver isso aí, já que eu tenho que ver isso aí. Sim. Sim. Nos anos 2000, foram fechados e eu queixamos quantos de pessoas, foram fechados por alguns deles, os fechados foram fechados para dar uma forma de poder. Então... Certo, não é? Não, não é? Mais brava Tava doido pra conversar A CIDADE NO BRASIL 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 A Naruto A Naruto No final vai ter um cara Que a gente não esperava que vai ser um pilão Deve ser uma folha 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 Vai comer com ele O cara quer matar seu pai Ele parece até Negócio de jogo Quando seleciona o personagem Tipo olha essa armadura Ele parece um negócio de jogo Quando seleciona o personagem É É Um rea Ah E Está H Fica pesquisando a lista de vídeos de poder. Deixa eu ver pra ele que eu tenho pra usar aqui. É verdade. É um tronzinho de taxa, por favor. É o que eu falar. Não está com certeza. Vem lá. Tranquilinho. É verdade. Na hora certa. Pô, fica se encontrando assim mesmo, que é um negócio de descobrir? É quando fica preso, né? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho. Ative o sininho. O chat está dividido, um está falando que você vai amar, você vai adorar. Cara, se não fosse o final eu teria dado uma nota baixa. Mas... Agora eu estou empolgado. Então sua nota... É baixa. Sacanagem, eu estava... Olha isso. 7,5. 7,5. 7,5. 7,5. Final salvou. É, 7,5. Eu ia dar 7,5. Ele foi alto. É, foi alto. Foi alto. É bom, pô. Ontem já viu você tirar 7,5 e ser ruim? Então, mas ele falou que foi ruim, o episódio deu 7,5. Não, não foi ruim o episódio. O começo foi ruim. O final foi bom. O final foi bom. Aí, oito, 6,5. É isso. Eu estou com o Dio. Ah, eu estou no meio dos dois ali. 6,5. Quê? 6,5 por causa do final. O Dalas deu 7,5 para apanhar. Eu acabei de apanhar na rua aí. Sei lá. Você quer alguém maluco? E você, Vitor? Qual a nota foi mega res? Que isso? Nota 10. Caraca. Que episódio? 5,5. Eu achei ruim pra caralho. Não sei, pô. Não sei. Se der nota baixa, a live cai, pô. É. 5,5 mesmo, né? Não sei. No final 5 foi bom, pô. Você não está empolgado pro próximo episódio? Eu estou. É, pô. Não quero ver o ponto. Eu estou. Porque esse foi tão ruim. Que aí eu estou. E os cara tem um plano, cara. Não vai ser só a luta assim... De frente. Tem que ter, cara. Não, e eles não tem chance, igual você falou. Pô, quais aulas os cara não ganham? Imagina se... O próprio Devo não estava ali, pô. Dava. Dava. Dava, Dava. Dava, Dava. Ele chegou a efeito de fogo. Uns quatro. Pô, não tem como os cara ganhar, velho. Não tem como, velho. Esse episódio vai uns quatro. Caraca. Tem gente pra caramba boa, pô. Pô, mas na guerra também tinha, cara. Pô, o time do Ben está muito... Cadê o Miro? Meu Deus. Pô, levaram a máquina de lavar e não levaram o Miro. Caraca. A máquina de lavar está ali? Não tem o best todinho, que é o número 3. Não tem o número 2, que é o Hulk, velho. Ele deve chegar de surpresa. Vamos tirar o poeira aqui para o pessoal ver. E o Aizlau também não está aí. O mais brabo. Pô, levaram a máquina de lavar. Aquele cachorro que foi rolinando lá no... Quem que foi rolinando? Cachorro. Professor. Eu lembro desse cara, não. Tô imaginando o negócio. Nossa senhora. Não, o time do Ben está... A coelhinha já veio toda quebrada, assim. Orelha, com a perna queimada. Tem a formiga tômica aqui. Pô, isso aí não é time, não, velho. Mas é bom, pô. A orca é boa. É, as mulheres possuíquete, né? Possuíquete vai arranjar o quê, velho? Só salva o mundo. E quem que são aqueles dois ali em cima lá, dois? Você lembra do Fatogai? Fatogai. Esse é bom, pô. Os três em cima são figurantes, né? Só quem salva o ideal do mundo. Só quem salva o ideal do time. A coelhinha é forte pra caramba, pô. A coelhinha é forte pra caramba, pô. A coelhinha é... Porque ganhou de um monte de nomo. Ela tá quebrada, ela tá aleijada. Ela ganhou dos nomos rayaense lá, sim, é isso, pô, filho. É, é assim, né? Os vilãozinhos não mostram, não aguentam pra caramba, não. O ninja também é mais... Eu lembro aquele que... Fica igual papel lá, não sei o quê. Ah, do origami lá, né? Ele é forte também. Cara, aí não tá todo mundo. É parte do plano, tô falando, pô. Aí não tá, por exemplo, Loizawa. Loizawa também tem que... Você sabe pra caramba mais forte, você vai mandar todo mundo, né? Não, talvez... Deve ter um grupinho escondido em cada lugar. Tipo, o Midori vai correr pra um lado, pra atrair... É, pra atrair o Foran. Vai ter um monte elas pegando ele. Pode ser isso. Oxe, garaca, o Foran vai atrás do Midori. É. O Davi vai atrás do Midori. O Davi vai atrás do Midori. A gente não vai morrer no Foran, não. Os próprios. Os próprios. Os próprios. Os próprios. O Guerninho não tá aí, porra. É, meu menino, ele tá escondido com o Guerninho. O menino é perigoso. Se ele pegar no Foran, filha... Imagina. Se pôr no Foran. O Foran é ambissável que ele pôr neve pra pôr, menino. Vou te dar uma... Não, não, não. Vou te dar uma pôr, menino. O cara forte com o Guerninho. O menino fica legal, tá? O menino prendeu todo mundo ali e ganhou o jogo, tá? O jogo? É. O Davi só derrete os bolinhos. Ó, o João. Aí, ó. 1.3. Pô. Eu acho que eles gostaram de falar isso agora. Você é um generoso. Foi ruim mesmo, não. Não, não, João. Cê tá... Cê tá indo também pro... Não, não. Júlido alguém dizer o nome dos figurantes lá de cima. Ele falou. Tá certo, pô. Esse aqui é o Super Rei. É. Tá prolificando, né? O King Boy. O King Boy. Esse aqui é o King Boy. Com a coroinha aqui, ó. King Boy. King Boy? King Boy. Ciclope. King Boy. Ciclope. Esse é quem? Esse é o Chifrudinho. Chifrudinho preto e chifrudinho branco, né? O outro é pro Chifre. Esse é o Ciclope, pô. Um contempla o outro. Não é? É. É isso. Tá resolvido, então, mistério. É. Agora a máquina de lavar, que porra. É. O Panda falou que os caras tem muita habilidade forte. Os heróis. Ele falou do Chins, né? O Chins não tá aí. Tá escondido. É, é isso que eu tô falando. O problema é quem eles trouxeram. Os mais fortes escondidos, filho. Cadê o Jins? O Jins não tá aqui não, porra. Tá escondido. O Jins não tá aí. O Aizawa. Deve ter um herói forte pra liderar os outros grupos. O Jins deve estar com um grupo. O Aizawa deve estar com outro. Ainda vai aparecer o... Koffsham. Ainda vai aparecer também os caras bravos da escola também, né? É. O Hauk também deve estar com o Milita. Tem a escola inteira mesmo também, né? Os alunos. Aura Araca. Os alunos todos. O Peter. Não, mas os ganhinhos não tá aí. Eles vão participar. Ação principal. Aura Araca e o Peter, pô. Ah, você vai pegar uma fona. Você tem que mandar uma unha inteira, filho. Ainda mais que ele nem foi metade do mundo aí. O Chigarack sozinho ganhou a guerra. O Chigarack sozinho ganhou da Star. Pô. Não perde pra ninguém, não, filho. Sem o Aizawa ainda não. Se bem que o Aizawa só pode dar pra um. Não é fora, né? Tem dois agora? É. Bom, mas esse foi Boku no Hero, né? Um episódio muito fraco.